Música Música Porque entre esse dia O gato que tem no ataque Dentro do meu coração Música Música Afinal, és o contrário É o pobre cego no meio E é como chefe no meio Música Parece de barco ordinário Não faça-te tanta ciência Pois aceita o almoço Música Mesmo assim, fico pensando Se apenas quero viver Por este amor que te dou Música Sei que continuo enremo E já continuo a ser O próprio homem que sou Música 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 Sei que continuo enremo E já continuo a ser O próprio homem que sou Música 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 Música